Pensionistas e aposentados também são vítimas de golpes e o PROCON faz um alerta quanto a essa situação. O aposentado ou pensionista que se sente lesado na hora de sacar o seu pagamento pode procurar o PROCON. A gente vai conversar com o gerente regional do PROCON aqui no município de Rolim de Moura, Ian Gabriel, que vai explicar um pouco mais como vocês devem proceder. Traga o extrato do INSS e se não tiver a gente consegue também pelo extrato do banco. Porque o que está acontecendo? Muitas dessas bancas de financiamento estão colocando dinheiro na conta desses idosos sem eles saberem. E só ficam sabendo na hora que vai retirar o dinheiro lá que já vem um desconto em folha. Muita gente acaba usando o dinheiro e tem os valores descontados no pagamento. O banco entende que a pessoa aceitou o empréstimo. Isso é uma prática ilegal. Há muitas pessoas, a maioria idosos, que estão sendo lesadas. Pode mandar pelos canais de atendimento, que é o nosso WhatsApp, que é o 92324213, tá? E a gente faz a reclamação. Os bancos geralmente estão atendendo entre 15 a 10 dias úteis, tá? Para responder, para devolver esse dinheiro. Eles emitem um boleto e devolvem esse dinheiro. Então, eu vou fazer o dinheiro.